Em pleno inverno, Natália Fashion já começa a liquidação, gente. Peças com até quanto de desconto, Rosana? Até 20%. Até 20% de desconto e o preço aqui já é bom demais. Você vai conferir. Com promoção, fica melhor ainda. E cada semana chegando novidade. Olha aqui, cada peça linda, gente. Tem aqui as blusinhas com pele na gola, pele sintética. Tem também cacharrel de linha. Importante, hein? Pra quem tem alergia a lã. Vamos contar um pouquinho mais do que tem de novidade aqui, Rosana? A modinha, né? Mais assim, pra jovem. Meia estação já, manguinha curta. E toda a coleção, pra todos os gostos. Tem até conjuntos de malha aqui na Natália Fashion. Olha só que beleza, gente. Promoção e dividindo o pagamento ainda, né, Rosana? 2 dias sem entrada. 30,60. 30,60 dias. Agora pra comprar na promoção tem essa aqui, gente. Olha só, já na liquidação de inverno, aqui tem cacharrel de buclê pra quem tem alergia a lã. Uma ótima oportunidade. Tem peças de outras cores ainda. Vai sair por quanto? 20 reais. 20 reais só? E o casaquinho aqui com zíper de lã acrílica vai sair por quanto? 20 reais também. Também 20 reais? Aqui são as opções de cores da cacharrel de buclê e também do casaquinho. Tem listrado de várias cores, tá? Agora, a cacharrel de lã acrílica é sempre uma peça boa, né? Coringa. Essa que precisa ter, né? Você coloca embaixo do blazer, tá bem vestida, vai sair por quanto? 7 reais. 7 reais? Cacharrel é pra comprar uma de cada cor, gente. E aqui tem blusas masculinas e casacos femininos. Aqui são as opções de cores e aqui você confere no manequim. Olha que trabalhada, gente. As masculinas e o casaco sai por quanto? 23 reais. Nossa, é muito bom esse preço, gente. 23 reais e Natália Fashion fazendo liquidação em pleno inverno pra você não perder de jeito nenhum, hein? E o horário aqui, Rosana? De segunda a sábado das 9 às 18 e domingo das 10 às 16. E são três lojas pra você conferir. Avenida Lins de Vasconcelos, 1983 Aclimação. Telefone? 42388479. Avenida Paraíso 100 em São Caetano do Sul e rua Tuiuti, 2439 Loja no Tatuapé que tá arrebentando de VT. Não perca, Natália. Fashion, vem pra cá.